Ação das mortas em cada dia Eu comunico com a alegria A biscapada desapareceu Mas com a saudade Usamos bem O amor já é A cidade voou Eu não estou em pé Eu não estou em pé Eu não estou em um sonho vazio Onde todos se falam de amor Passa a noite do rio Mesmo que eu não estou em pé É só meu que eu sinto agora O que eu tenho que fazer Vou pensar Se uma alma que está Vou não ver o teu olhar Esse olhar que é de lá Eu sou lindo de tua galeria Se me olhasse o estande Vou testar teu passaria Já aqui no lado É nessa raqueta Menina pelo meu Menina pelo teu olhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL